Ó pessoal, boa noite! A gente fez esse insufilme desse carro aqui, a gente está fazendo um trabalho de proteção de um ano, o Manderlei já está finalizando e aqui nessa Tracker a gente também colocou o insufilme Ultra e R-Pro, retenção de calor, muitos benefícios de visibilidade e de fortesia para o cliente que trouxe o carro zero, direto para a nossa loja. Está vendo essa marquinha aqui desse adesivo? Isso aqui, pessoal, é PPS. Isso daqui é para proteger esse detalhe aqui da porta, para que na hora, muita gente aparece às vezes aqui, que isso aqui é tudo descascado, né? Então isso aqui é um detalhe que a gente colocou no carro do cliente, a gente tem esse serviço disponível aqui na nossa loja, então se você quer proteger a sua porta aí, esse detalhe aqui a gente faz, então procure a gente aqui pelo Instagram, vem aqui na nossa loja e faça o seu orçamento para proteger, tá? Além da beirada de porta, a gente também faz com o PPS, auto-regenerativo, as saboneteiras, né? Das maçanetas, a gente também faz essa parte aqui da soleira, que é a entrada do carro para evitar que fique arranhado, manchas e tudo mais. Então está disponível também em PPS aplicar aqui e também no canto da mala também aqui do lado de fora, a gente também pode proteger de arranhões aplicando esse material. Então se informa com a gente, está disponível aqui PPS para esses detalhes aqui do carro, tá bom? E aí